Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Pizza Place porque hoje a gente vai conhecer alguns esconderijos, isso aí, pessoal, e esse vídeo eu vi no canal da Aline Games então a gente vai ver se esses esconderijos aí, como é que são, a gente vai em cada um deles então já deixe seu like fantástico e vamos lá para o primeiro esconderijo bom, galera, o primeiro esconderijo que ela disse, não é bem esconderijo, é um segredo, né, é tipo um segredo então, o primeiro segredo aqui é lá naquela ilha e para a gente chegar pelo vídeo que ela disse a gente tem que deixar a água detalhada, ó, para a água ficar assim mais realística e deixar o modo gráficos no manual e na qualidade de gráficos cheio, mas eu já estou assim então, pessoal, vamos lá, vou ter que ir nadando até lá, né, panda nadadora porque essa é a vida, né, gente então, vamos lá galera, depois de nadar muito, mas muito, até já está anoitecendo aqui eu consegui chegar na ilha e vamos ver o que tem aqui, gente será que existe mesmo? Não sei olha só, tem aqui uma casinha peraí, vamos ver o que tem aqui eita, tem um moço dormindo, gente nossa, gente, que segredo legal pera, mas não tinha um moço aqui? cadê o moço que tinha aqui? não tem mais um moço, hein no vídeo da Aline tinha um moço aqui mas o moço sumiu não, o moço, ele resolveu dormir, gente, estava cansado mas, enfim, ainda existe esse segredo meu Deus, galera, gostei muito vamos lá conhecer o próximo segredo bom, galera, o próximo segredo, né, que a Aline mostrou no vídeo meu Deus do céu, aconteceu um acidente aqui a gente tem que pegar o carro, se quiser, né, pode ir de a pé, se quiser e a gente tem que vir aqui nessa... como é que é o nome? ai, eu não sei falar, eita, socorro ai, eu não sou uma boa motorista, gente eu não sei se eu chego até ali, não socorro, meu Deus tá, enfim, eu travei o carro enfim, gente, com a água é nesse mesmo tipo vocês tem que vir aqui e ir nadando até aquela ilha então, vamos lá nadar novamente continue a nadar, continue a nadar nadar, nadar cheguei, gente, cheguei nossa, depois de anos nadando, né, eu consegui chegar aqui nessa ilha e de acordo com a Aline, a gente vai achar um baú escondido aqui, gente olha só vamos lá ver e parece que esse baú, ele dá 1.500 moedas pera, é aqui, ó, aqui, ó, gente meu Deus do céu, será que existe mesmo? ai, meu Deus, estou ansiosa ai, meu Deus gente, existe mesmo nossa, gente, olha só será que a gente ganha alguma coisa? ai, eu não eu acho que eu já peguei uma vez, se eu não me lembro não sei ai, gente, mas existe mesmo? nossa, eu fiquei chocada eu acho que eu já vim aqui há muito tempo atrás mas eu não estava lembrada não, hein, gente nossa, muito legal esse segredo, gente quanto tempo será que a Aline demorou pra descobrir tudo isso, hein? eu não sei e o link do vídeo dela vai estar aí na descrição pra vocês assistirem, viu? olha que pôr do sol lindo vamos lá pro terceiro esconderijo barra segredo bom, gente o terceiro segredo a gente tem que vir meu Deus do céu eu atropelei um bloco ali, tudo bom a gente tem que vir aqui bem nesse canto aqui, ó nesse canto que vocês conseguem ver aquela ilha lá que a gente foi e a gente tem que vir aqui na água ó, pelo que parece a gente vem aqui na água até encontrar, tipo, esse cantinho aqui da areia entendeu? vocês olham aqui por baixo ó, tem até umas pedras diferentes aqui ó, aí parece que você vem aqui tenta entrar e depois que você estiver aqui embaixo pra não ficar assim ruim vocês tiram a água detalhada ó, gente que top! vamos ver ali o que que tem aqui meu Deus, tô com medo, gente o que que é isso? que horror, gente tem um monstro aqui um, sei logo o que que é isso, gente ai, que estranho nossa, gente que segredo, hein que diferente mas o que que será que aconteceu com esse moço, hein? pra ele tá aqui nesse, nessa caverna eu não sei não pretendo saber, hein, gente vamos dar um fora daqui e pra sair é só você clicar no água detalhada isso aí é aqui, ó de boas na lagoa, gente nossa, gostei muito desse segredo vamos lá pro próximo galera o próximo segredo lugar secreto, né no caso é aqui, ó do lado da pizzaria que tem que vir aqui e daí vai ter um carro, né um carro ava aí aqui tem meio que uma portinha, né tipo é um dá de ver a diferença na parede e vamos ver se se existe mesmo esse segredo, gente eu tô muito curiosa gente, peraí ali de dentro não dá de ver nada pera, dá sim pera, não dá nossa, gente nunca que eu ia achar esse segredo juro o que que é que você pode guardar segredo nossa e aqui dá de ficar vendo todo mundo tipo os funcionários aqui nossa, gente meu Deus deixa eu subir aqui nossa, dá de a gente ficar vendo dá de a gente ficar vendo tudo meu Deus tô pegando fogo socorro, gente meu Deus do céu dá de aparecer de surpresa ali meu Deus, gente nossa, sério é que tem até um lugar pra sentar tem uma máquina de refrigerante e eu morri nossa, deve a gente pegar Coca-Cola nossa gente que esconderijo de massa eu derrubei esse menino e ele continua caindo desculpa, moço desculpa gente, eu derrubei um coitado ali mas ok vamos lá ver o próximo lugar secreto galera o último lugar secreto que pra mim é o mais tipo meu Deus não, juro se existir isso desde sempre no Pizza Place desde que eu jogo Roblox eu juro socorro o que que é isso? ué do nada parece um negócio aqui ok eu juro que eu nunca ia perceber isso ó eu nunca ia descobrir isso na verdade aqui onde tem essa pontezinha sabe perto daquela ira que a gente tava com a água ligada aqui ó água detalhada parece que vocês tem que vir aqui ó e vocês vão descer no fundo do mar e gente não, sério esse é o melhor lugar secreto juro Aline meu Deus como é que você achou isso? mulher de Deus aqui ó tá vendo esse baú gente? tá vendo esse baú? olha o que que acontece se a gente encosta tá carregando meu Deus do céu gente sério eu juro eu tô chocada olha que a gente veio parar aqui no negócio do Bob Esponja gente eu não sei o nome porque tipo eu assisti poucas vezes na minha vida o Bob Esponja mas eu sei o que que é mas eu não sei o nome enfim olha só o tanto de gente que apareceu aqui gente olha só e aqui dá de fazer uns lanches ó meu Deus não esse segredo é muito massa juro olha a gente fazer comida gente juro 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 e acho que até dá de atender os clientes né dá sim ó nossa gente sério esse esconderijo é muito massa não deixa eu entrar aqui pera eu sinto que tem um esconderijo pra entrar ali também né aquela desconfiada já né gente muito massa esses esconderijos eu gostei muito olha tinha alguns que eu tava duvidando se existia mesmo né porque é muito doido mas pessoal vou ficando por aqui com o vídeo de hoje se vocês gostaram deixe seu like fantástico se inscreva no canal compartilha pra gente chegar a nossa meta que é 500 mil inscritos mas se você é do futuro é a meta que a gente quer chegar viu é isso até o próximo vídeo tchau galera eu tô aqui no final do vídeo pra pedir pra vocês compartilharem muito o canal pra gente chegar aos 500 mil inscritos porque se cada um compartilhar esse vídeo a gente vai chegar bem rapidinho e vim pedir pra vocês também me seguirem no meu instagram que é arroba natacha pandooficial que lá eu sempre posto fotos minhas posto stories falando onde eu vou gravar o que eu vou gravar e aí vocês podem ficar por dentro de tudo viu pessoal então me sigam lá se vocês não tem instagram vocês podem pedir pros seus pais emprestar ou algo do tipo mas se você não puder tudo bem é isso um beijão a todos e fui até o próximo vídeo tchau tchau